Rampage, totalmente assessorizada por nós, esse vídeo é dedicado ao Santo Antônio, Santo Antônio Preto, da nossa parceira TRAC, fixado nos pontos originais do veículo, sem a necessidade de furações ou adaptações, fixação totalmente segura, com uma mão de obra totalmente qualificada, com todo o cuidado para mexer no seu novo carro zero, acessórios como esse você encontra aqui na DK, DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.